Desde criança, no meio das lavouras de café, o produtor Antônio Ernesto explica como os cafezais deveriam estar nessa época do ano, o que não aconteceu por causa da seca. Isso aí foi uma queda na umidade do solo, fazendo com que hoje a gente não tenha umidade suficiente para aguentar essa seca. Então, se isso aí perdurar, nós vamos ter um problema seríssimo. Como vocês podem ver, isso aqui é um ramo, quase todas as lavouras, só vai depender o seguinte, de uma lavoura com face de insolação para uma área mais fria ou que pegue mais sombra, mas de um modo geral, elas estão acontecendo isso. Ao invés de sair o botão floral, está saindo folhas, o que prejudica grandemente a produção. Ele esperava colher em 2014, 1.100 sacas de café. Houve uma queda de cerca de 36% e o produtor colheu 700 sacas. Ele se mostra preocupado com a produção do ano que vem e também com a de 2016. No dia de hoje, eu acredito que vai ter um prejuízo muito grande, de mais de 30% nas safras normais que ocorreram no sul de Minas. Quem me garante que vai chover amanhã, depois da manhã e se essa chuva vai ser suficiente para retomar um crescimento vegetativo e poder segurar alguma coisa que está no pé? Qualquer fala em termos de previsão de safra de café antes de dezembro é um tiro no escuro. Essa preocupação também é do presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Para ele, caso não chova nos próximos dias, vai haver uma grave crise. Nunca atravessamos um período tão longo, tanta seca, a umidade relativa do ar baixíssima, as lavouras estão sentindo demais, quer dizer, você pode, num momento desse, que é a época da florada, é a época da primavera, das chuvas, nós não a temos, então nós podemos ter uma redução enorme na produção de café para o ano que vem. E isso pode atrapalhar totalmente a nossa vida com relação aos compromissos de exportação em mercado interno. Essas incertezas têm gerado uma preocupação no mercado, que se reflete no preço que tem oscilado muito. Os preços praticados, ele é um bom preço se você considerar, levar em consideração que nós iríamos ter safra. Só que com essa falta de chuva, eu não sei se nós vamos ter, ou o que nós vamos ter. O corretor dá dicas para que os produtores se beneficiem com o preço e consigam contornar a seca. Hoje o mercado está precificando café para 2015, para 2016, 2017. Nós já temos compradores para comprar esses cafés. Então o produtor, ele pode já participar desse mercado. Inclusive ele deve participar desse mercado. Por quê? Ele vai acompanhar e vai escalonar. Ele acha que o preço é bom, ele vai colher. Do que ele vai colher, ele vende, primeiro, 10%, 15%, 20%, até 50%. Ele vende 50% do que vai colher. Ele garante o preço e sempre que ele faz uma venda futura, é porque ele acha que o preço é bom. Nós temos comprador hoje, hoje, para a safra 2015, na casa de R$ 590 a R$ 610,00 por saca. Então é importante que o produtor participe desse mercado.